Estou aqui com uma personalidade bem conhecida do mundo científico. Dr. Marcos Eberlin, ele é professor na nossa Universidade de Mackenzie, em São Paulo, e um dos defensores do design inteligente. Hoje esteve aqui na nossa igreja e foi uma bênção. Doutor, no mundo acadêmico, está crescendo esse movimento do design inteligente? E o que é o design inteligente? Bom, crescendo muito, pastor. Nós temos nos Estados Unidos, é muito forte, na Europa, e no Brasil, acho que é um dos países que mais cresce o design inteligente. O brasileiro aprendeu a gostar do design inteligente. A gente, quando gosta de alguma coisa, a gente faz bem feito, né? É verdade. Quando gostávamos do futebol, fomos campeões mundiais, quando gostávamos da Fórmula 1, ganhamos, né? E agora o brasileiro passou a gostar do design inteligente. Essa ciência que mostra que as evidências, na química, na física, na biologia, são todas a favor de um design inteligente. Alguém, propositadamente, pegou o universo e o fez pronto. Alguém querendo fazer a vida, pegou a vida e a fez pronta. Uma mente extremamente inteligente fez o universo, fez a vida, fez pronta. E isso a gente pode descobrir com o exercício da ciência. Não é um... eu acho, eu creio, eu sei que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. Perfeito. Esse movimento está crescendo no mundo inteiro. Agora, alguns grupos não querem considerar o design inteligente como ciência. Qual é o argumento deles para dizer isso? Tem algum embasamento? É, passou até uma grande discussão com o Benedito Nakatos agora. E eles falaram assim, olha, como que pode um cientista aceitar o design inteligente? E começaram a falar, olha, pensar inteligente não é ciência. É pseudociência, religião e tudo mais. E o principal argumento que usaram foi esse, olha, um designer, um ser, além da matéria, ele não pode ser investigado pela ciência e a gente não pode levantar hipóteses sobre ele. Portanto, não é ciência. Absurdo isso, né, pastor? Então nós vamos poder falar assim, olha, o arqueólogo não vai poder achar mais aquela peça e vai falar assim, nossa, estou fazendo arqueologia. Porque ele vai ver que a peça foi feita por uma mente inteligente, mas você não vai saber quem foi. Mesma coisa na pesquisa de ETs, né, com aquele programa 7. Se a gente um dia achar um sinal inteligente emitido por um ET, um cientista então vai chegar para aquela pessoa e falar assim, mas quem emitiu esse sinal? Aí ele vai falar, não sei. Nossa, então não é ciência, você não detectou o ET? Nós trabalhamos com os efeitos. A gente tem um efeito na nossa mão, o universo é a vida. E através dos efeitos nós descobrimos que foi uma mente inteligente. Olha, quem é essa mente inteligente, a ciência não sabe. A gente tem que jogar essa questão para a filosofia, para a teologia. Perfeito. Então nós descobrimos como cientistas que foi uma mente inteligente. Agora quem tem que dar a resposta, quem seria essa mente inteligente é o senhor, pastor. Perfeito. Boa tarefa. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Teoria da evolução. É um experimento científico que comprova ela? É apenas uma teoria? O que podemos falar da teoria da evolução? Pastor, a teoria da evolução diz o seguinte. Mutações, selecionadas pela seleção natural, ao longo de milhões e milhões de anos, criaram a vida nesse universo. Então é uma teoria que tem uma argumentação científica válida, lógica. O problema é o seguinte. Nós fomos avaliar as mutações, fizemos experimento em laboratório, tem experimento de mais de 40 anos com bactérias, que corresponderiam a humanos há bilhões de anos. Se conhecemos o genoma e percebemos o quê? Todas as mutações são do mal, deletérias. Mutação é a mutação mesmo, coisa ruim. Jamais essas mutações poderiam ter criado a diversidade para a seleção natural selecionar. E seleção natural só diz que uma vantagem é vantajosa. Você precisa ter a vantagem para ela selecionar. Se não há mecanismos para criar essa vantagem, cai a seleção natural, cai as mutações. E os processos que um dia imaginaram que poderiam ter criado a vida, hoje nós descobrimos que não. Então a tese da evolução foi científica? Foi. Mas através da ciência a gente refutou, refutamos essas teses. E descobrimos o contrário, que foi uma mente inteligente que fez. Fez pronto, não fez esse lento, gradual e sucessivamente ao longo de milhões de anos. De forma muito simples, a gente pode dizer que as mutações, elas sempre decrescem a qualidade do produto inicial, ao invés de aperfeiçoar para uma ameba virar um homem? É, o pessoal fala, né pastor, vírus mutante. Olha, olha o vírus da AIDS, o vírus da gripe e tudo mais. Mas eles se alteraram e agora mutantes evoluíram. Então a gente fala assim, olha, evolution in action, a evolução em ação. Esses vírus estão evoluindo. Mas a gente foi olhar os mutantes e o que acontece? Mutante é sempre pior que o selvagem. Ele conseguiu sobreviver porque através de defeitos ele conseguiu uma vantagem. Eu sempre brinco assim, olha, se eu tiver um bicho comendo o seu braço, você cortar o braço, você escapa do bicho. Mas aquilo lá foi um defeito, foi uma mutação. Você perdeu um braço. Mais tarde esse braço vai fazer falta. Então quando os vírus se adaptam às drogas, na realidade ele está nocauteando caminhos genéticos. Ele está tentando escapar. E ele está gastando material genético. Se você tira a droga, o mutante, na presença do selvagem, quem é que predomina? O selvagem, o original. Então o original é sempre melhor. Olha aí. O que o designer fez é sempre melhor do que as mutações e os defeitos estão fazendo por aí. As pessoas falam que a questão do siso, tem algum embasamento nessa questão do dente e siso, para comprovação de que alguém evoluiu? Pastor, falaram do siso, do cox, do apêndice, das amígdalas. Amígdalas, não falaram? Tinha uma lista com mais de 200 órgãos inúteis. Hoje esses órgãos caíram todos. A gente descobriu função para todos. Amígdalas é uma barreira de proteção de invasão de bactérias. O apêndice é quando você tem uma diarreia, né pastor, que elimina os problemas da lava jato, né? É a lava jato. Você repõe a célula biota, aquela flora intestinal. O cóccix é um osso extremamente importante, sustentação de músculos. O dente do siso é que a gente está diminuindo a nossa arcada dentária por problemas de mal hábitos alimentares. A gente come tudo amassadinho, molinho. A gente estava acostumado a comer carne dura, alimentos duros, não cozidos. E a nossa arcada dentária está diminuindo. Agora a gente está tendo um problema com o siso. Então isso não é um problema do designer. É um problema de mal uso da nossa arcada dentária com alimentação talvez não tão apropriada como era antes. Então essa lista caiu todas. Caiu em todos os membros da lista. Tudo que a gente tem é útil. Sempre foi útil e sempre será. Para terminar, o senhor diz, no seu entendimento, que crer no evolucionismo tem que ter mais fé do que para crer no criacionismo. É, eu digo no meu livro, né, o Fomos Planejados, pastor, que não é ter mais fé, é ter fé de um tipo que eu não gosto de ter. A fé no impossível. Porque cristão não tem esse tipo de fé que ainda se dizem que a gente tem por aí, né? Fé em coisas que não são viáveis. A gente crê no Deus, que eu falo aqui, matou a cobra e mostrou o pau e a cobra morta. Conhece esse ditado, pastor? Ele se fez homem, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou a Lázaro, que já estava morto há quatro dias. Jesus dividiu a história, né? Antes e depois de Cristo. Então nós estamos afogados e atolados em evidências desse Deus. Então eu digo, como cientista, eu não creio em Deus, pastor. Sabia disso? É mesmo? Eu não creio. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Olha aí. Bem, Marco Zerberi, você pode pesquisar, olhar aí o Instagram dele, saber mais, comprar os livros. Doutor, fala aí os livros que o senhor indica para o pessoal aí. Ó, fomos planejados a maior descoberta científica de todos os tempos pela editora Mackenzie. Eu lancei agora o Ante-Evidência. Pastor, quando saiu nos Estados Unidos, ele ficou número um em evolução, depois número um em bioquímica, ficou entre os top mil da Amazon por algum tempo. Que maravilha. Ele tem endosso de três ganhadores de prêmio Nobel, porque diz que cientista bom é cientista teu, né, pastor? Não é bem assim, gente. Olha, três ganhadores de prêmio Nobel, endossado livro desse rapaz latino-americano aqui, né? Então, olha, o Ante-Evidência, o Forsythe, o Caixa Preta de Dado, na editora Mackenzie, você vai encontrar, e toda uma gama de livros que a gente está traduzindo. Tem vários livros em inglês, o Discovery Institute. Então, a literatura é farta para você se munir de firme fundamento para a sua fé. Amém. Bem, em breve tem surpresa aí. Fizemos uma corda aqui hoje, que nós vamos falar sobre isso. Fechado, né? Surpresa, vamos falar ainda não para você. Para poder revolucionar o pensamento do Brasil em relação a esse teu criador, esse design inteligente. Que Deus te abençoe. Doutor, que prazer conhecê-lo. Obrigado pelo seu carinho de vir prestar esse serviço tão lindo para a gente e pela sua simpatia. Valeu, pra ser. Obrigado. 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 Obrigado.